Tem novidade no trânsito do centro-leste da capital? A Kelly Bordes vai trazer pra gente essas informações ao vivo. Conte mais, Kelly Bordes, será que vão alterar tudo por aí? Então, Polito, isso quem vai dizer são as próprias pessoas que moram aqui na capital, porque a prefeitura está avaliando, inclusive na rede social do prefeito Topazio Neto, existe a possibilidade de, democraticamente, fazer essa situação acontecer ou não. Eu vou explicar melhor, mostrando pra vocês as imagens. Aqui atrás de mim, nós estamos exatamente naquela rua que passa em frente à Catedral, na Praça 15, né? A rua conhecida como a Praça 15 mesmo. Nela, aqui, a gente percebe, nesse momento, só a movimentação de pedestres, justamente por causa desses cones e dessas placas que foram colocadas aqui. dá a indicação de que as obras ainda estão acontecendo aqui no centro-leste, nessa região central da cidade, então ela ainda está interditada por causa disso. Mas a situação é a seguinte, já está sendo viabilizada a possibilidade, porque os técnicos estudaram, e eles acreditam que seja melhor fazer com que apenas ônibus e táxi passam por aqui de uma forma mais tranquila, rotineira, com horários específicos pra isso acontecer, e a circulação de veículos, ela não aconteça mais. Os veículos, de forma em geral, de todos os moradores e visitantes da cidade. Então, esse trechinho seria só disponibilizado mesmo pra priorizar a passagem de pedestres e ônibus e táxis em momentos específicos. Então, tudo isso ainda está sendo avaliado, até quarta-feira deve sair a decisão, e a partir do momento que isso acontecer, talvez aqui não passe mais esses veículos ainda essa semana. Mas é só uma expectativa, um estudo que está sendo feito. Agora, a gente aproveita pra falar sobre essa alteração do trânsito, porque aí o motorista vai sofrer um pouquinho mais, né? Ele vai ter que passar pela Ilhiel, subir até lá em cima, pra poder alcançar a Santos Dumont, fazer o retorno lá, e depois voltar pela Aciprestes Paiva. Então, ele vai ter que dar uma movimentação um pouquinho maior, pra poder conseguir fazer o retorno aqui da Praça 15, diferente do que é hoje. A gente vai caminhar por aqui pra mostrar pra vocês a outra situação. Eu tô bem na Ilhiel, inclusive, a gente até está se recordando que há algum tempo atrás ela ficou completamente interditada. O trânsito agora, ele já está liberado pra acontecer aqui. Então, os veículos, as pessoas agora estão até que se preocupar um pouco mais, porque tava todo mundo acostumado a não passar mais veículos aqui, mas ele foi liberado, viu? Esse trânsito volta a fluir a partir de hoje, mas a gente ainda percebe nas laterais ali, onde foi feita essa revitalização, tanto de calçada, quanto também da colocação dessa ciclofaixa, que ainda há cones, ainda há profissionais trabalhando. A gente vai até circular pra vocês pra mostrar um pouquinho melhor como é que ficou essa alteração por aqui. A ciclofaixa, então, ela já está justamente aqui disponibilizada pra que as pessoas possam circular com maior segurança, né? Limitando esse espaço exclusivamente pra isso. E o calçadão, Polito, olha só. Ele ainda tá sendo construído, mas a gente já percebe a alteração que foi feita. Foram colocadas essas placas de cimento aqui, muitas delas, inclusive, estão ali, em frente a esse edifício aqui, que mostra justamente qual que é o material que tá sendo usado aqui pra ser colocado, então, e revitalizar esse calçadão. Essa é a principal alteração aqui na Rua Ilhéus. Enquanto esse trabalho ainda acontece, de qualquer forma, o trânsito já foi liberado. Mais lá pra frente tem a Rua Tiradentes, ela ainda continua os trabalhos acontecendo. A previsão lá, tanto quanto na Antônio Luz, é que isso só seja finalizado no final do ano. Até porque lá, a viabilidade que eles estão oferecendo agora é de um novo sistema de drenagem. Porque era uma antiga reclamação dos moradores. Então, esse sistema, ele está sendo alterado, está sendo colocado tudo novo. E por isso, o transtorno é maior e também o período de obra vai ser mais longo. Do outro lado da praça, a gente tem o Palácio Souza e Cruz. Por lá, essa obra de revitalização, que está sendo feita em toda a região aqui central da cidade, do centro-leste, não vai acontecer por agora. A previsão é que isso aconteça só depois do Carnaval. Então, existe a previsão de que, por enquanto, esse trabalho vai permanecer aqui mesmo. Onde ele já está sendo feito, né? A finalização da Iriels e também da Tiradentes e da Antônio Luz. Polito, são essas as informações. A gente até mostra, né? Os ônibus passando aqui agora, justamente porque a rua Iriels, ela já está com a sua fluidez normal. Embora, parece que as pessoas ainda não estão sabendo. Esse trânsito foi liberado hoje e pouca movimentação ainda por aqui. Até porque estava há muito tempo já parado, fechado. Então, aos poucos, as pessoas vão descobrindo que esse acesso agora não está mais interrompido. Volto com você aí no estúdio. Obrigado, Kelly Borges, com informações ao vivo.